Eu converso agora com o Alisson, que vai trazer então mais informações sobre esse show, Alisson, que promete parar a cidade de Caçulinha do litoral do estado e que promete atrair muitos olhares para a telinha da TVCI. Como é que vai ser a programação na cidade de Pontal do Paraná? Seja novamente bem-vindo ao BDL de hoje. Com certeza, Pierre, uma grande atração que vai começar a partir das 7 horas da noite no Centro de Eventos da Cidade, no Baldeiro de Marissol, em Pontal do Paraná. Este grande show em comemoração aos 28 anos da cidade. Então, começa às 7 horas da noite com o show do cantor Felipe Eduardo abrindo aí as atrações e depois a atração principal, a dupla sertaneja Taeme e Tiago. O endereço é Avenida 7 de Setembro, número 1661, no Balneário de Marissol. Então, a gente convida todo o pessoal do nosso litoral paranaense, pessoal de Paranaguá, Curitiba, região metropolitana, venham prestigiar este show aí em comemoração ao aniversário da cidade de Pontal do Paraná. E se caso você não puder ir acompanhar o show lá em Pontal do Paraná, nós temos uma alternativa para você. Você pode acompanhar este show gratuitamente aqui na TVCI, no nosso canal e também ao vivo no nosso YouTube. Então, reforçando o endereço, Avenida 7 de Setembro, número 1661, lá no Balneário de Marissol, em Pontal do Paraná. As atrações começam às 7 horas da noite com o show do cantor Felipe Eduardo e aí, logo em seguida, o show de Taeme e Tiago. A nossa transmissão na TVCI começa às 10h30 da noite. Volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado, Alisson. Um grande dia de trabalho para você e equipe. E fica então o convite, né? 10h30 da noite. Não pode ir até a cidade de Pontal do Paraná? Não tem problema. Prepara a pipoca em casa e divirta-se à vontade acompanhando na telinha da TVCI.